O celular A50 da Samsung vem com desbloqueio de digital na tela e hoje eu vou falar das primeiras impressões sobre o A50. Fala amantes da tecnologia, meu nome é Lidia Costa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando das primeiras impressões do Samsung A50. Acompanhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos vídeos de segunda a sexta a partir das 18 horas aqui no canal. Primeiro eu vou falar sobre o design do A50, depois eu vou estar falando sobre o processamento dele e por último eu vou estar falando sobre a câmera dele e outras considerações sobre o A50. Primeiro eu vou estar falando sobre o design do A50. Eu achei a cor dele muito bonita no branco, o design dele é muito bonito, como vocês podem ver. A tela, ele é muito bonito, tem botões aqui na lateral, a saída de fone dele é aqui embaixo, entrada de carregador e aqui de antena e fone. Eu achei ele muito bonito, só que eu achei ele um pouco frágil. Porque, se vocês perceberem, ele tem uma aparência, tá vendo? Parecendo vidro, só que é um outro material que tem aqui, mas não é vidro. Mas eu achei ele um pouco sensível. Pra pessoas que é estabanada, tipo eu, por exemplo, eu não indico muito um celular assim todo sensível. Eu indico você colocar uma capa protetora nele, porque ele é muito sensível. Eu gostei muito da pegada dele, assim, pra gente poder segurar e tudo. Mas, como eu disse, eu achei ele um celular um pouco frágil. Mas ele é um celular muito bonito, olha, vocês podem ver. Ele é muito bonito, o design dele na cor branca. A tela dele, tá vendo? É muito bonita. E eu gostei muito. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre o design desse aparelho. Agora eu vou falar sobre o processamento do aparelho. Então, ele é muito rápido na hora de acessar os aplicativos, configurações, o celular e tudo mais. Só que eu percebi, aqui em casa teve um momento que a internet caiu. E aí o celular travou na hora de mudar de um aplicativo pro outro. Eu estava no Instagram, eu tentei mudar para o aplicativo WhatsApp. E aí começou a travar, ele ficou lento. Mas, como a queda da internet foi bem rápida, ele foi e voltou ao normal e tudo mais. Foi a única vez que eu senti que ele travou um pouco, ficou mais lento. Mas aí voltou ao normal. É um aparelho muito bom. Tem várias funções no celular que eu gostei. E depois a gente vai estar falando mais sobre. Mas, eu gostei muito. Ele é rápido. Acesse os aplicativos com rapidez. Igual eu falei com vocês, a tela é muito bonita. Então, a gente vê tudo com claridade. Com a tela limpa, né? Uma tela muito bonita. Eu gostei muito. Achei rápido. Achei prático. Achei fácil de estar manuseando ele, né? Pelas formas como os aplicativos estão aqui. Tem como você organizar, né? Do seu jeito. Mas, como veio o aparelho, as configurações do aparelho normal. É fácil. É prático. E eu gostei. Bom, agora eu vou falar sobre a bateria do A50. Então, eu gostei da durabilidade do aparelho. Mas, eu percebi que quando a gente está usando muito a internet, a bateria vai descarregando, descarregando. Principalmente, quando eu fui fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp. Eu percebi que a bateria caiu, assim, muito rápido. Bom, como eu disse, a bateria, ela durou dois dias. Mas, eu uso para funções básicas. Acessar aplicativos, WhatsApp, ligação, Instagram, Facebook, para despertador. Então, eu uso, assim, para funções básicas do dia a dia. Para você que usa, igual a mim, como funções básicas, o celular é ótimo. Ele dura, aí, bastante. E você consegue, aí, estar usando durante o dia todo, sem problemas. E, mesmo com a bateria quase acabando, ele funciona normalmente. Ele não cai o desempenho. Eu achei isso ótimo. Porque tem alguns celulares que a bateria vai, né, acabando, vai descarregando. E, aí, o celular perde a qualidade no processamento. Esse celular, não. Ele funcionou direitinho. Gostei muito. E ele não fica... Ah, outra coisa que eu percebi. Quando a gente carrega ele, ele não fica quente. Tem alguns celulares que a gente vai carregar. E a gente, né, percebe que aqui atrás começa a esquentar. Esse celular, não aconteceu isso. Ele ficou em temperatura normal, né. No caso, você que gosta de ficar mexendo o celular, carregando, né. Ele não esquenta. Eu não percebi nenhuma mudança de temperatura ao carregar ele. Eu gostei muito da durabilidade. E, pra você que gosta, né, de ter um celular aí com funções básicas e que dura o dia todo, a bateria. Esse celular é bacana pra isso. Agora eu vou falar sobre a câmera do A50. Algumas coisas que você vai gostar sobre esse aparelho. Mas, antes, tá rolando uma promoção no dia de hoje do A50. Então, o link está aqui na descrição. E, se você gostou do aparelho, gostou das coisas que eu disse aqui no vídeo, acessa o link e aproveite. Eu vou falar do que eu não gostei do A50. Mas, antes, eu vou falar sobre a câmera. Bom, eu gostei muito da câmera do A50. É uma câmera muito limpa, muito bonita. Ela tem uma função de profundidade na câmera. A função noturna dela é ótima. Pra você que gosta de tirar foto à noite, é uma função ótima nesse celular. O flash dela é muito bom. O áudio de vídeo, né? No caso, se você gosta de gravar, né? Fazer alguns vídeos, né? Caseiros aí em casa com o seu celular. O áudio dele é muito bom. Eu gostei muito da câmera dele. Me surpreendeu muito. E, como eu disse anteriormente, a tela dele é muito bonita. Então, as fotos ficam muito bem elaboradas. Ficam muito bonitas. Pra você que gosta de usar muitas redes sociais pra poder divulgar o seu trabalho. Divulgar aí as suas fotos aí no dia a dia. É um celular muito bom pra isso. As fotos ficam maravilhosas. Bom, agora eu vou falar sobre o que eu não gostei do A50. Eu não gostei do desbloqueio de digitais na tela. E nem do desbloqueio facial. Eu tenho um Redmi S2 da Xiaomi. E o desbloqueio dele é muito rápido. E nesse aqui eu percebi que é um pouco lento. Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Mas, ó, a tela eu desbloqueio bem aqui. Então, na hora de colocar o dedo, olha. Ele demora muito. Às vezes não pega. Tá vendo? E minha digital. Eu não tenho problema na digital. Tá vendo? Ele demora. E o facial é a mesma coisa. Eu gostei a programar o meu rosto. Eu tirei até o cabelo assim da frente pra poder registrar. Eu achei que demorou muito. E eu também não gostei desse desbloqueio de digital. Cadastrei três digitais e eu tive demora nas três. Então, eu não gostei muito dessa tecnologia de desbloqueio na tela, né? E também de registrar fácil aí pra desbloquear. Não funcionou legal comigo. Eu não gostei. Foi uma das coisas aí que me incomodou bastante. Bom, a TV que vem integrada aqui no A50, eu não gostei. A gente encaixa, pede ela pra, né, buscar canais. E aqui na região onde eu moro, ela conseguiu um canal só. E não funcionou muito bem. Ficou caindo, travando. Eu não achei isso legal. Mas o volume eu achei ótimo. É um som agradável. É um som limpo, né? Não fica parecendo aquela caixa de som assim, velha, né? Aqueles zumbis aí de abelha. Eu gostei muito do som. E é isso. Eu indico o celular A50 pra você que gosta aí das funções básicas. Com a ligação, redes sociais, fotos, né? Essas coisas básicas aí que a gente faz. Eu indico super no A50. Ele vai funcionar muito bem pra você. Mas pra você que gosta aí de mais atributos do celular, que exige mais aí, né, das funções do celular, eu já não indico. E eu não trocaria o meu Xiaomi Redmi S2 pelo A50. Se você gostou do A50 e tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai estar aí esclarecendo todos os assuntos pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, gostou aí da minha participação, comenta aí embaixo também pra eu estar fazendo mais vídeos aqui pro canal. Então é isso. Siga as nossas redes sociais. Tenha um juiz e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!